Música Esse pitbull é bravo. Será que rola de se dar bem com ele? Quem sabe o que pode acontecer, né? Olha o jeito desse pitbull. Tem cara de confusão. Mas será que é de paz ou de guerra? Esse pitbull tá com uma vibe de encrenca. Será que dá pra manter a paz com ele? Com essa atitude de pitbull brabo, a convivência pode ser tranquila ou cheia de perrengues. Parece que esse pitbull é osso duro de roer. Mas será que dá pra tirar um lazer com ele? Esse pitbull tem um jeitão bravo. Será que é de boa ou vai rolar umas tretas? Tá na cara que esse pitbull é durão. Mas será que é de se confiar? Aparentemente esse pitbull não é de moleza. Será que a vibe é de paz ou de confusão? Com essa pinta de brabo, o que será que podemos esperar desse pitbull? Tô na dúvida se esse pitbull é tranquilo.